Meus amigos, bem-vindos ao Nova Léo, vamos aqui para mais um vídeo de smartphone, dessa vez aqui trouxe para vocês o telefone Umidigi A7 Pro, que é um telefone que está sendo comentado aí principalmente pelo seu preço galera, que ele é bem em conta mesmo, principalmente agora né, depois dessa aumenta do dólar aí que muitos celulares ficaram mais caros, esse daqui ele continua um preço muito bacana. A gente já vê aqui que ele veio a capinha né, tem gente que achou essa capinha bonita, tem gente que achou feia, achei bonitinha com essa textura aqui lembrando couro né, e está aqui o smartphone, a primeira impressão que eu tive dele foi muito positiva, que eu achei ele muito bonito, porque ele é um celular que está ali entre um celular de entrada a intermediário né, ele está ali no meio, mas olha os detalhes dele, primeiro que a lateral é de metal, então dá um ar mais premium né, e a traseira é em vidro, olha como é que é bonito, essa coxa é muito bonita, é um verde escuro, ele também tem um preto né, e ela é totalmente reta, e aqui faz a curvinha, dá pra ver aí né, aqui atrás a gente já vê o local da digital né, que ela é quase reta, tem um relevo aqui muito pequeno, aqui o nome Umidigi, as câmeras aqui nesse formato dominó, quadrado, que ela é uma câmera principal de 16 megapixels, grande angular 16 megapixels, e duas de 5 megapixels, uma macro e a outra pra dar desfoque. Nessa lateral aqui, a gavetinha do cartão e do micro SD, embaixo o tipo C, microfone, entrada de fone e alto-falante, as linhas de antena, e aqui o botão de ligar né, volume, eu só achei ele baixo, assim, por várias vezes, eu pego ele pra destravar, e aperto aqui o volume pra baixo, porque a gente está acostumado a esses botões serem mais em cima né, então você tem que acostumar a apertar aqui ó, e aqui em cima não temos nada. Outra coisa também que de cara eu já vejo, que eu achei muito bonito, é a tela galera, é uma tela Full HD+, que ela tem umas cores muito bonitas, o notch ele é um pouquinho maior do que o convencional, mas tá bom, tá bacana. Ele tem um tamanho de 6.3 polegadas, é um tamanho mais compacto, que eu gosto, eu não gosto de ser lá muito grande, e ele tem uma pegada muito boa, por ele ser meio quadradinho assim né, atrás, essa lateral arredondada, eu achei que tem uma pegada boa. Vamos olhar aqui logo o que tem dentro da caixa, ele vem nessa caixa aqui também que é diferente né, tem esse esquema aqui ó, aqui atrás também a gente tem algumas informações, se vocês quiserem olhar aí, ó, já vem o Android 10, o processador é um Helio P23, que é um processador aí de básico pra intermediário né, bateria de 4.150 mAh, cabe dois chips, tem versões 4GB de RAM 64, que é essa daqui, e também tem 4.128, que a diferença de preço é pequena tá, da 64 pra 128, ele vem aqui uma papeladazinha né, aquele negocinho pra você tirar o chip, vem aqui um papelzinho de garantia, de um obrigado também, o carregador padrão brasileiro, e o cabinho pra carregar, parecido com o da Ano Plus né, Ano Plus que tem uns cabos vermelhos, e claro que é o tipo C. Ok, como eu falei, já vem o Android 10, já vem atualizado né, assim que eu liguei ele já fez duas grandes atualizações, que reiniciou o celular, então nessa questão de atualização vocês vão ficar tranquilos, Ah, um detalhe importante, antes que eu me esqueça galera, eu não fui taxado nesse celular, não é normal tá, o mais normal é que você receba uma taxa pra celulares dessa faixa de preço, que fica ali flutuando entre 550, 600, pode ser que chegue 700, 600, fica flutuando por aí né, depende de promoção, de dólar, alguma coisa, Mas celulares assim, mais em conta, você tem um pouco mais de chance de receber sem taxa, como foi o meu caso, mas se você receber uma taxa, não vai ser muito cara, porque a taxa é em cima do valor do celular né, com esse processador você vai conseguir jogar bem seus joguinhos né, claro que não vai rodar no máximo, mas você vai jogar ali um intermediário né, aqueles jogos mais pesados, Então vai dar pra você se divertir bastante com esse celular. Dois detalhes legais desse celular, é que ele já vem com a película aplicada, não é aquela película grossa né, de vidro nem nada, Mas é uma película fininha, de plástico, mas que já dá uma certa segurança aí, pra não arranhar a tela, eu pelo menos vou deixar essa, não vou colocar outra. Outro detalhe legal também, é que já vem o flash duplo, então a luz do flash, da câmera de trás, é bem forte. Agora bora olhar aí as câmeras, e vocês já vão falando nos comentários, o que vocês acharam da câmera desse celular. Tá, é equivalente ao preço dele, ou vocês acharam que as câmeras poderiam ser melhores, ou vocês gostaram da qualidade né, me fala aí. Olha, na câmera tem aqui ó, primeira imagem né, que é a foto normal, tem o modo retrato né, que vai dar aquela desfocada no fundo, tem o modo noturno, tem o panorama, você vai tirando a foto e vai mexendo o celular pra fazer um panorama. Ele tem slow motion também, câmera lenta, só que claro né, que já diminui bastante a qualidade. E aqui na foto em principal né, que é nessa imagem, a gente já pode habilitar a câmera de ângulo aberto, então tá vendo ó, como é que ela abriu bastante o ângulo, vamos voltar. E também tem o modo macro né, que é aquele que você tira a foto aí, bem de pertinho, que você vê os mínimos detalhes. Eu não sei quem é que usa muito esse tipo de câmera galera, eu mesmo nunca usei, que é pra você tirar a foto de detalhes assim ó, mas sei lá, eu mesmo não uso. Me fala nos comentários se vocês já usaram, e pra que que vocês já usaram esse modo macro. Essa aqui é a selfie do UMIDIGI A7 Pro, vê o que vocês acham aí, pro sol aqui ó, eita agora estourou hein, solzinho bom de palmas. Então, olhem aí a estabilização, captação de áudio, o que vocês estão achando aí. Agora aqui a câmera principal, vamos dar uma caminhada aqui, filmando em Full HD 1080p, descer aqui na areia, dar uma analisada aí na qualidade de vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.